Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje nós vamos sobreviver com o que a roleta decidir Na Black Friday gente Exatamente, então a nossa amiga roleta vai dar os valores que nós podemos comer durante um dia todo Ai meu Deus, vai rolar no mesmo esquema, a gente vai rodar roleta para cada refeição, ou seja, café da manhã, almoço e janta Então se vocês gostam de vídeos com a roleta e vídeos de sobrevivendo aqui no canal, já deixa muito like Se você é novo e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal também E segue a gente lá no Insta, né? Então bora rodar a roleta Bora lá Hora de rodar para o café da manhã, gente, eu espero que saia pelo menos acima de 10 reais, 10, 20, 50 reais Nada de 5 e 2, gente, porque daí o café da manhã fica meio fraquinho, né? Ai, dá ruim Espero que aqui nesse Black Friday, essa roleta esteja bondosa, por favor, roleta Então vamos lá e foi Ai, ai, ai Tá parando, gente Ai, ai, ai Tá parando, tá parando Tá parando 20 20 reais 20 reais Que ótimo O café da manhã é muito tranquilo Adorei Vim o mês de rodar a roleta, gente Mami tirou 20 reais do café da manhã, estou preocupada agora Tomara que eu tire também, não? Pintinho Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Foi Ai, tá parando Tá parando aí 10 reais 10 reais Tá bom, gente, eu consigo tomar um café da manhã gostoso ainda com 10 reais Você saiu bem, hein Gostei Gente, acabamos de chegar aqui na padaria, já fizemos os nossos pedidos E olha só, aqui na mesa Tcharam Então vamos começar pelo da Thalita, que ela só tinha 10 reais, né? Isso, eu tinha 10 reais e aí eu comprei o café da manhã que foi um kit, né? Um ponto Então foi 7,90 Isso Então no caso, olha, foi 7,90 O pãozinho na chapa, mais essa xicrinha de café com leite E o meu custou 9,90 ao misto aqui E esse café é bem grandão, a diferença Aham Eu poderia ter pego Poderia, mas você não teria café É verdade Aí você ia comer o pão seco, né? Mas olha, cafezinho bem gostoso pro pessoal que só fala que eu pego pão na chapa Hoje não peguei, gente Mudei um pouquinho, né? Hoje eu fui no pão na chapa Isso Não vai ser mais básico que da manhã Exatamente Então é isso, gente Itadakimasu Gente, hora de rodar para o almoço e para a janta Por quê? A gente vai sair, dar uma volta, olhar o shopping Então não dá pra ficar voltando e indo toda hora Então a gente aproveita, faz as duas rodadas Assim a gente já sabe o dinheiro que tem, né? Ai meu Deus do céu, me desejem boa sorte Será que vai sair, hein? Vai lá Isso Foi Tá parando? Tá parando? Tá parando 10 reais 10 reais Será que tem alguma promoção no shopping de almoço com 10 reais, gente? Ah, vai conseguir E agora vamos para a janta, né? Já ganhei 10 reais no almoço Tem que ser uns 50 reais na janta, né? Vai lá Vai lá e foi 50, 50, 50 Tá parando, tá parando, tá parando 5 reais Você tá brincando Olha, começou com 20, foi para 10 e agora caiu para 5 Que tristeza, gente Vamos comprar por 5 reais para jantar? Ah, ainda dá para comprar uma coisa, vai, melhor que 2 reais Minha vez de rodar para o almoço e para a janta Então agora estou ansiosa, quero tirar um valor bom Me descer sem sorte e vamos lá Foi Tá parando, tá parando e... 5 reais Deus Eu vou ter que me virar para comer alguma coisa com 5 reais, né? Nossa, total, hein? Agora espero que caia um valor bom para a janta Para eu poder, né, recuperar esse valor do almoço Que eu acho que eu não vou comer muito não Então vamos lá 1, 2, 3 e... Tá parando, tá parando, tá parando, tá parando, tá parando 50 reais, gente Não acredito, gente Olha a maridade Olha, cinquentinha Que ótimo, gente Meu Deus, isso é muito bem Você com 50 e eu com 5 Nossa, que injusto, hein? Gostei muito Chegamos no shopping já e está lotado, né, mamis? Lotado, a gente deu uma volta para ver onde a gente achava algo mais barato, né? Aham E onde a gente caiu Tcharam BK, gente Isso, então olha só Pagamos no mesmo, só que valores diferentes Então foram dois lanches e cada um custa 5 reais, tá? Como a Thalita tinha 5 O meu já foi Já acabou, né? Eu como tenho 10, então no caso 5 Aham E aí eu peguei uma água porque minha garganta está super irritada Tá E aí custou 4 reais, olha só Olha só, gente 4 reais E sobrou 1 real ainda, então eu posso comprar alguma coisa de 1 real, né? Se você achar alguma coisa de 1 real Quem sabe eu acho um Fini, sei lá, né? Vamos ver, né? Ou nas lojas americanas, deve ter chocolate lá Ah, é verdade Olha só, o sabor do lanche que nós pedimos Os dois são de cheddar E está ótimo, né, gente? Não conseguimos pegar bebida, nem batata É, eu tenho a água É, a mamis tem a bebida, mas eu não tenho nada É um lanche bem pequenininho, né? É, um básico, né? 5 reais É Vai dar uma folhinha, hein? Mas aproveitamos a promoção do Black Friday Porque nem é o valor verdadeiro dele, esse aqui É Ele é mais É 5 reais É 5 mesmo? É 5 Ah, então Não foi lucro Gente, estamos no mercado agora E eu vou pegar maçã pra mamis Ela também pediu pra eu pegar miojo E aí vai dar 5 reais, eu acho Então acho que eu vou pegar uma maçãzinha, olha 6,45 E depois vamos pra sessão de miojo Pra ela, no caso Então primeiro eu vou fazer a comprinha dela E depois pra minha janta Olha, gente Estou na sessão de frutas aqui Mamis ficou no carro Gente, agora estou na sessão de miojo E eu peguei um miojo da turma da Mônica Pra mamis E a maçãzinha Ela ficou no carro Porque ela não está muito bem E como eu sou mais rápida no mercado Eu desci por ela E estou fazendo a comprinha dela também Ela está mandando mensagem E aí eu vou fazendo a conta E vou pegando pra ela as coisinhas Então olha Peguei um miojo Que custa 1,37 E a maçã Eu já vou pesar Mas provavelmente não vai passar de 1 também Porque é uma maçãzinha E vamos ver no que mais dá pra ela comprar pra janta Gente, no meu caso Na minha janta Como eu tenho R$50 Eu pedi um calzone Então eu estou esperando ficar pronto Peguei um refrigerante igual a Mamis E peguei dois chocolates ali Um Lindit E uma Milka E está ótimo, hein gente Peguei um refri também igual a Mamis E ainda está R$30 Então eu tenho R$20 pra gastar Pensando em pegar aqui, olha Um house Também De sobremesa Vamos ver, né gente Vamos às compras Porque hoje eu tenho bastante pra gastar E chegamos em casa E o esquema de compras da Mamis Eu expliquei um pouco por cima pra vocês no mercado Mas eu fiz estilo James Porque a Mamis ficou no carro, né Mamis? Aquela compra do aplicativo Que você pede E uma pessoa vai e compra pra você Mas gente, sério A gente saiu do shopping Começou a atacar minha garganta Desde cedo ela já está bem ruimzinha Porque lá de São Paulo Eu já não vim muito bem Aí de manhã estava até ok Mas depois do almoço Aí a garganta começou a pegar E agora eu tenho o que? Um brinde Um remédio pra melhorar A garganta então Pra engolir tá difícil, né? Mas ok Estamos aqui O desafio continua Sim E aí a Thalita fez a compra pra mim Ela foi falando Olha, o que você acha disso? O que você acha do desafio? É, eu fui mandando foto E a gente foi fazendo a soma E no fim deu tudo certo Olha só Até que deu uma compra boa Olha o total da compra aqui Deu 4 e... 4,62 Então pra 5 reais Sobrou até uns centavinhos aí Pois é Então aqui nós temos Um miojinho, né? Muito bom aqui de... Esse aqui é de... Tomate Com a garganta ruim assim Então é melhor isso aqui Quentinho, né? Temos um guaranazinho aqui Uma planta guaraná Temos uma maçãzinha Porque quando eu tô com a dor de garganta Falaram que é bom comer maçã Pra ajudar na garganta, né? Pra limpar E temos até uma sobremesa, gente Olha só Agora eu tô ansiosa pra ver a compra da tela Porque ela não mostrou, gente É Fiquei no carro sentada Ela só respondendo Foi E ela só foi falando Então eu falei Bom, a minha tá ok Agora não vê o dela Gente, então eu peguei minha sacolinha Tá aqui embaixo Eu vou mostrar pra vocês agora Olha, desde que ela entrou no carro Ela tá com esse sorriso maroto No canto da boca Os milhotes foram exaltados Nesse desafio, gente A única coisa que eu consegui enxergar Foi essa caixinha aqui Que eu já deduzi o que seja, né? Então olha só Aqui temos duas notinhas Uma que foi R$26,52 R$26,52 E a outra foi R$12,90 R$12,90 Ela é chique Ela tem duas notinhas, né? Ostentação E olha só O resultado foi de R$39,42 O total, né? O total E eu poderia comprar mais coisas se eu quisesse Mas eu fui humilde E fiquei aqui na minha, né, gente? Ai, não posso rir Então vamos lá A primeira coisa pra minha janta É o quê? Tcharam Um calzone de marguerita Que enorme Esse calzone você vai comer sozinha Eu vou comer sozinha É quentinha Que triste Agora vamos pras comprinhas, gente Ai, meu Deus Temos uma Fanta Guaraná Ah, eu também tenho igual Não tem problema House Nossa Agora nós temos Lendip Não acredito Você comprou o Lendip Comprei tal na promoção, gente Adoro Chocada Mais um chocolate top Milka Meu Deus Outro chocolate Nossa, ela me humilhou, gente Eu com tortuguita Ela me traz Mas pra ficar na igualdade Mãe Recíproco O negócio aqui Eu comprei duas tortuguitas Nossa, duas ainda? Duas pra ficar mais de você, né? Gente Olha isso Olha a quantidade de doces E eu com uma Palmas pra mim, gente Uma mísera tortuguitinha, gente Se você tá assistindo o vídeo até esse momento Olha Comente aí Hashtag Tortuguita, viu? Nossa, pera que você me humilhou, hein? Mas tudo bem Haverá vingança, gente Os oficados foram exaltados Porque no outro desafio Que ela tirou 40 ou 50 reais Ela comprou uma pizza, gente Foi uma pizza, entendeu? Nossa, mas olha só Tem chocolates importados aqui A vingança está plena, gente E ainda sobrou dinheiro Sobrou, hein? Nossa, hein? Me dei mal Muito mal Tcharam Jantinha pronta, gente Olha só Então essa aqui é a janta da Mamis Tinha pelo menos, né? Olha Nossa Que vapor, amiga E é então Miojo de tomate Com o fanta Guaraná E a minha janta É um calzone de marguerita Com o fanta Guaraná Então é isso, né, Mamis? Então daqui a pouco Eu não posso nem falar muito, né? Deixa eu comer Não queria mesmo, viu? Não queria, né, Mamis? E depois dessa janta Muito bom Você gostou dessa janta, Mamis? Gostei É, mais ou menos Eu gostei bastante da minha janta Hora da sobremesa Então, olha só Temos várias opções aqui, gente Mamis tem a tortuguita dela, né, mãe? Tá bom, hein? Tá De brigadeiro Tá ótimo Eu tenho aqui o meu lindit Tcharam Eu tenho Milka Eu tenho House Também, né? Vai, a gente quer uma balinha E também tem o tortuguita Pra acompanhar, Mamis Então eu vou de tortuguita também, né, mãe? Porque eu sou uma boa companheira E esses daqui eu deixo pra depois Então, olha Temos várias opções É o quê? Chateada Chateada Mamis está chateada Porque ela se deu mal nesse desafio, gente Se vocês querem a revanche desse desafio Já deixa muito like pela Mamis Deixa muito like também porque eu dei muita sorte Eu nunca tirei 50 reais Tá se achando, ó Já quero uma revanche A Mamis quer a revanche Então deixem Deixa seu like Gente, se vocês querem o vídeo Chega, amiga Mas enfim Se vocês gostaram do vídeo Gente, já deixa muito like Se vocês querem o vídeo do Google Tradutor falando Mas aí, no caso, uma pessoa só vai falar através do Google Tradutor Isso E a outra vai poder falar normal Então, por exemplo, num vídeo eu vou falar normal E a Mamis só vai poder falar pelo aplicativo Então vai ter que editar rápido Pra poder dialogar aqui, né, gente? Já deixa o seu like E se inscreve no canal Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Baixão O que é isso? Baixão Baixão Ah, tá Então é isso, gente Um beijão E tchau Tchau